O que é isso? Tem essa pata aqui, quer dizer, estraga a calçada, um calçado que fizeram destrói. Hã? Quem é onde a pata? A dona tá aqui, a pata já tá lá. A sandália que comprou é a dona, quer dizer, a pata deixa a sandália, quer dizer, a pata é que adianta. Que pata é essa? Pata golosa. Você tem a onda, você tem aonde? Uma circular assim, de qualquer maneira, quer dizer, depois também, porque moço não posso, não pode o que? Não pode o que? Que que você não pode nessa vida que eu tô a chamar, que que você não pode? Essa pata tá aí, aonde? Tá aí, aonde? Se você pisar um moço de tênis amarelo aí, se você pisar... E se você pisar um moço de tênis amarelo aí, se você pisar um moço de tênis amarelo aí... Obrigado.